Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o comparativo de superioridade. E como os anteriores, tem a função de fazer comparação ou comparações. Entre duas pessoas, dois animais, duas situações quaisquer que sejam elas, dois objetos. E como o nome já diz, o grau agora de superioridade. Ou seja, a gente vai estar colocando que alguém, algo, é mais ou maior em qualidade que uma outra coisa ou uma outra pessoa. E para dar início, a gente vai estar fazendo a utilização dessas diretivas aqui. Mas antes disso, eu vou estar abrindo aqui uma outra página para facilitar um pouco a visualização dos senhores e senhoras. Os graus de comparação ou comparatividade nos reservam algo em comum em todos eles. pois se antes a gente falava no comparativo de igualdade tanto quanto no comparativo de inferioridade, que a nossa frase iria estar iniciando a partir do sujeito ou de um pronome pessoal que fosse representado por um substantivo também comum ou até mesmo próprio, sendo colocado o nome de uma pessoa, de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país ou coisa do tipo, eles estariam normalmente ocupando a primeira posição da frase. continua dessa forma. Essa informação ela vai ser válida ou vai estar validada para todos os comparativos que aqui a gente utilizar. Então, primeiro a gente vai ter o sujeito, sempre o sujeito, em seguida a gente vai ter o verbo to be que também foi colocado como componente da estrutura da nossa frase e agora a gente vai ter que observar o tamanho do adjetivo para construir o nosso grau de superioridade. O nosso adjetivo curto ou o nosso adjetivo longo é que vai nos guiar e fazer toda a diferença dentro do comparativo de superioridade. então vamos lá vamos dar início bem, se nós dissemos que o sujeito ou o pronome pessoal vai estar no início da frase então a gente poderá ter i poderá ter iu poderá ter i x tanto quanto it we novamente iu agora representando o plural já que o outro representa o singular em seguida a gente tem they né e com eles as traduções de cada um bem i o primeirinho eu tenho eu como tradução iu eu tenho você na ordem singular como número singular he eu tenho ele she eu tenho ela it eu tenho ele ou ela representando o animal o objeto o fenômeno natural desde quando claro esteja no singular ainda representando uma situação qualquer em seguida eu tenho o i i que em tradução corresponde a nós iu a mesma palavra porém agora no número plural então eu tenho ao invés de você eu tenho vocês e por último they que vai significar eles ou elas e que também vai ser utilizado como forma geral para representar as pessoas no plural os animais no plural as situações no plural os fenômenos naturais também no plural ou seja ele vai servir para representar tudo e todos desde que se fale ou se coloque no plural ok a ideia no plural bem aqui abaixo ou eu vou colocar abaixo eu vou ter o meu verbo to be que vai seguir opa em letra minúscula porque já vai ser uma segunda palavra da frase eu poderei ter es tanto quanto poderei ter are foi dito para os senhores que há uma combinação que a gente precisa obedecer em relação aos sujeitos e aos e aos representantes do verbo to be sendo assim eu pego isto aqui e coloco exatamente aqui para nos poupar eu pego estes três aqui ó ri xi e e utilizo com o segundo que é esse assim como eu pego we eu pego you eu pego they e faço a utilização com o verbo to be are bem essa é esses são na verdade os componentes iniciais da nossa do nosso comparativo de superioridade porque após eles eu vou ter que observar o tamanho do meu adjetivo agora o tamanho do meu adjetivo vai fazer toda a diferença para que eu determine se utilizar de um jeito ou de outro como assim vamos lá bem em linguagem inglesa toda vez que a gente quer fazer a contagem de uma palavra seja ela um adjetivo seja ela um verbo seja ela um substantivo quais forem as palavras se eu quiser saber quantas sílabas essa palavra tem uma das formas de uso fácil que normalmente o povo fala a língua inglesa utiliza são as vogais ou seja as vogais ela tem um papel muito importante quando é necessário a contabilização ou seja a contagem da quantidade de sílabas de uma palavra sim isso mesmo a quantidade de sílabas de uma palavra ela é determinada pela quantidade de vogais que eu tenha dentro daquela palavra então se eu tiver uma vogal naturalmente eu vou ter uma sílaba duas vogais duas sílabas e aí e daí por diante bem nesse assunto de comparativo de superioridade eu vou considerar que um adjetivo ele é curto quando ele tiver no máximo duas sílabas quando tiver três sílabas em diante aí esse adjetivo ele vai deixar de ser considerado como curto para ser longo então vamos lá bem vamos começar com o adjetivo short que significa pequeno e é utilizado para medir a estatura de alguém por exemplo eu eu sou um cara de estatura baixa de estatura pequena então se eu quiser dizer que eu sou menor que uma outra pessoa já que vai soar estranho se eu disser para vocês mais pequeno porque a nossa linguagem portuguesa não utiliza o mais pequeno como algo gramaticalmente correto então eu tenho que dizer que eu sou menor que outra pessoa só que como a gente está lidando com a linguagem inglesa então a gente tem que tentar pensar como os povos que falam a linguagem inglesa pensam então na mente deles eu não digo que sou menor que outra pessoa mas na mente deles eu digo que sou mais pequeno que uma outra pessoa tudo bem para a linguagem portuguesa é como eu disse vai soar estranho gramaticalmente incorreto não é assim que se fala porque a gente coloca sempre menor ou maior que alguém mas nesse momento a gente vai precisar obedecer o pensamento inglês e não o nosso pensamento em português então para que eu diga que eu sou mais pequeno que uma outra pessoa então automaticamente eu vou construir ou começar a construir a minha frase utilizando as combinações ó que aqui eu reservei então se quero dizer eu sou então automaticamente eu vou pegar o verbo ou melhor o sujeito I para dizer eu e o verbo to be am para dizer eu sou então eu poderei fazer essa colocação aqui I am e quando eu digo I am eu digo eu sou eu sou o que então mais pequeno dentro do pensamento inglês é claro que uma outra pessoa bem se eu quero dizer que sou mais pequeno que uma outra pessoa então eu tenho que utilizar o que eu o pronome pessoal em seguida am o verbo to be ser ou estar então nesse caso eu sou e aqui eu tenho o adjetivo short que quer dizer pequeno mas como que eu vou dizer mais pequeno com o adjetivo short aí pessoal é onde é onde entra aquela historinha de utilizar um adjetivo curto ou um adjetivo longo bem esse adjetivo short ele tem quantas vogais naturalmente os senhores podem observar que somente uma a letra o então dessa forma eu vou considerar que eu tenho um adjetivo de apenas uma sílaba porque se se são ou se é a vogal que determina a quantidade silábica de sílabas de um adjetivo então se eu tenho uma vogal então automaticamente eu tenho também uma somente sílaba e agora bem para os adjetivos considerados como curtos ou seja de no máximo duas sílabas no nosso comparativo de superioridade se eu quero exatamente dizer que sou mais alguma coisa que alguém no comparativo de superioridade eu terei que exatamente pegar um adjetivo curto e saber que os adjetivos curtos de no máximo duas sílabas vão estar recebendo no comparativo de superioridade para que eu tenha o significado da palavra mais alguma coisa que alguém eles vão precisar sempre da utilização no finalzinho deles a colocação dessas três letrinhas aqui deixa eu colocar entre aspas para chamar a sua atenção eu vou precisar de R da letra R para isso vou precisar da letra das letras E R e ainda vou precisar das letras I E R para construir o sentido de mais da linguagem inglesa eu sei que é estranho para nossa linguagem afinal de contas a gente só coloca a palavra mais e com isso está tudo certo quando eu coloco a palavra mais antes do adjetivo eu sou mais baixo que aquele cara então eu posso dizer então olha só falando agora naturalmente eu posso dizer eu sou mais baixo não posso dizer sou mais pequeno em português mas eu posso dizer sou mais baixo que aquele cara isso eu posso colocar isso eu posso falar na linguagem portuguesa então sendo assim ou dessa forma toda vez que eu encontrar um adjetivo com no máximo duas sílabas além de eu considerar que aquele adjetivo ele é curto eu também vou para construir de forma correta a estrutura do comparativo de superioridade está fazendo a colocação ou precisando fazer a colocação das letras sequenciadas aqui e separadas por barras bem o adjetivo short ele termina na letra t então eu vou somente precisar se eu quero dizer que eu sou mais baixo que uma outra pessoa colocar o er vou colocar em vermelho para destacar só preciso então colocar o er no final desse adjetivo para que eu diga eu sou mais baixo quando eu digo eu sou mais baixo eu tenho a necessidade de dizer que do que para fazer essa comparação de forma mais precisa então para dizer que do que ou que ainda alguém mais ou alguma outra pessoa eu vou precisar na minha construção do comparativo de superioridade da conjunção o da conjunção them essa conjunção ela estará plantada colocada em cada construção que eu fizer do comparativo de superioridade ou seja após o adjetivo dentro da frase seja ele qual for pequeno ou longo eu vou precisar exatamente colocar a conjunção them t h a n após esse adjetivo então para isso ou com isso eu vou criar aí uma formulazinha lembra-se que nas aulas anteriores eu falei que cada construção do grau de comparação tinha uma formulazinha a gente viu no comparativo de igualdade uma formulazinha no comparativo de inferioridade uma outra formulazinha e nesse comparativo de superioridade também eu vou precisar ter como ordem principal para a construção do comparativo de superioridade com quando o assunto for adjetivo curto ou seja do máximo duas letrinhas ou duas silabazinhas me perdoe eu vou precisar como ordem principal viu não vai poder deixar de ser para estar correto colocar r er ou ir no final do meu adjetivo após isso eu vou precisar da conjunção them que eu vou plantar colocar exatamente após esse adjetivo para que eu possa expressar na minha linguagem portuguesa a significação de que do que outra pessoa quanto ainda algumas pessoas também falam assim né então nesse caso aqui eu já tenho o que dentro da minha frase eu pronome pessoal I sou verbo to be am shorter agora com er no final então o som modifica antes eu tinha short agora eu tenho shorter com er no final então logo após esse adjetivo eu vou ter obrigatoriamente a conjunção them thn como componente da minha frase para em seguida eu colocar um complemento que como anteriormente falado não vai ter grandes destaques porque só é um complemento ou seja só está ali para complementar o sentido que já foi dado então eu sou mais baixo que que quem que meu irmão por exemplo my brother então I'm shorter than my brother eu sou mais baixo em estatura claro que meu irmão vamos para outro exemplo aqui abaixo vou deixar a sequência das letrinhas aí onde estão onde estão eu vou utilizar agora uma outra ideia já que eu tanto posso utilizar pronome pessoal quanto nome de pessoas que eu vou chamar de substantivo próprio por ter a letrinha maiúscula no início da palavra então eu vou utilizar agora o sujeito chamado Pedro então Pedro é mais inteligente que João se eu quiser colocar essa ideia dentro do meu comparativo de superioridade superioridade o que eu vou precisar bem já tenho o sujeito Pedro em seguida eu sei que Pedro é a mesma coisa que esse pronome pessoal aqui se eu quisesse fazer uma substituição um pelo outro porque Pedro se refere a um nome masculino então Pedro é a mesma coisa que ele e ele em inglês é he então se he é utilizado com o verbo to be is já que eu tenho que após o sujeito colocar o meu verbo to be ou um verbo to be então agora que seja agora eu vou estar pegando para utilizar com Pedro o verbo to be is já que Pedro significa ele também então Pedro é é o que mais inteligente bem mais inteligente vamos então para a colocação do adjetivo inteligente em inglês dessa forma eu tenho intelligent quando eu digo intelligent automaticamente eu percebo até que por ter nascido da origem latina essa palavrinha se parece muito com a minha da minha linguagem portuguesa então eu tenho somente a ausência da última letrinha na palavra no adjetivo que a letra é então claro tem dois Ls ali também mas o que acontece olhando para essa palavra eu posso simplesmente equiparar a minha linguagem portuguesa e tranquilamente eu saberia que palavra seria essa mesmo sem entender muito de linguagem inglesa só pelo seu formato mas não é isso somente que se trata aqui o que se trata aqui é o adjetivo intelligent tem quantas sílabas bem se o professor me disse que a quantidade silábica ou de sílabas de um adjetivo é marcado pela quantidade de vogais então eu vou observar somente quantas vogais eu tenho dentro desse adjetivo uma duas três quatro vogais quatro letras vogais as letras i e s repetem duas vezes então formam quatro vogais bem se eu tenho quatro vogais esse adjetivo ele não pode ser considerado ou ainda quatro sílabas né já que são as vogais que determinam a quantidade silábica então eu tenho também quatro sílabas aí bem se eu tenho quatro sílabas eu não vou poder considerar esse adjetivo como curto ele vai ter que ser o que longo logicamente porque o curto foi dito pelo meu professor que seriam aqueles adjetivos que tivessem no máximo duas sílabas já que ele tem quatro então já foge a esse padrão bem se agora eu tenho um adjetivo longo eu não vou precisar colocar no final desse adjetivo como eu fiz com o adjetivo anterior a letra r ou as letras er nem tão pouco as letras ir porque essas aí só servem para adjetivos curtos de no máximo duas sílabas se ele tem quatro então eu não vou poder simplesmente utilizar r e r ou i e r para esse adjetivo bem se com adjetivos curtos de no máximo duas sílabas eu coloco essas terminações citadas com o adjetivo longo eu vou simplesmente colocar uma palavrinha mágica e essa palavrinha vai significar na nossa linguagem portuguesa a palavra mais então para que eu diga que pedro é mais inteligente que joão eu vou precisar colocar agora antes do adjetivo longo percebam que na frase anterior eu coloquei o er para dizer mais no final do adjetivo exatamente aqui em vermelho através de er esse daqui ele é longo tem mais de duas sílabas então antes dele eu vou estar colocando essa palavrinha mágica aqui ó colocar em vermelho para destacar também a palavrinha more e a partir da presença dessa palavra eu vou eu vou que pedro é mais mais o que inteligente olha que agora essa sequência segue exatamente o nosso modelo de pensamento já que a gente diz mais quando coloca essa mesma construção na nossa linguagem portuguesa então dessa forma eu vou estar reproduzindo o pensamento português dentro dessa questão dessa forma eu vou ter o que? o sujeito o verbo to be em seguida a palavrinha que eu citei como mágica mais que é o que a gente diz na nossa linguagem e logo após o adjetivo inteligente bem para que eu diga que pedro é mais inteligente que alguém nesse caso o joão foi o que eu escolhi para colocar na frase então quando eu digo esse que adivinha em qual palavrinha eu vou utilizar bem aqui já tem tem sido dita anteriormente a conjunção them então se eu utilizei them aqui ó e disse que ele iria estar ou ela como palavra iria estar em cada construção que eu fizesse do comparativo de superioridade então que seja tanto com o adjetivo curto como foi shorter quanto o adjetivo longo agora que é intelligent eu vou estar utilizando a minha conjunção chamada them fazendo isso eu vou estar atribuindo o significado de que e dessa forma eu vou estar marcando ali uma comparação então com isso eu posso dizer o que que Pedro é mais mais o que inteligente que que quem agora João foi essa pessoa escolhida para ser comparada dentro da nossa frase então Pedro é mais inteligente que João Pedro is more intelligent than João quando eu digo Pedro is more intelligent than João automaticamente eu faço a construção do comparativo de superioridade agora com um adjetivo que é longo e longo por quê? por ter mais de duas sílabas nesse caso aqui eu tenho quatro sílabas então por isso eu vou estar dizendo eu vou estar dizendo que Pedro é mais inteligente que João com isso bem só um minutinho pronto caiu aqui o nosso ventilador mas nem por isso vai tirar o brilho da nossa continuando então o que é que eu tenho a falar bem já disse aos senhores que nesse comparativo eu vou estar utilizando o comparativo de superioridade através de adjetivos curtos com no máximo duas sílabas ou longos com mais de duas sílabas falado isso agora a gente tem que perceber como fazer a construção e uso de R das letras ou sequências de letras R é R e é R bem para o adjetivo short eu coloquei é R então vamos lá determinar como utilizar as demais letras no final do adjetivo para que eu possa observar exatamente como utilizar cada uma delas bem quando o meu adjetivo terminar na letra E de Everton para ele eu vou estar inserindo ao seu final a letra R então para que eu utilize a letra R o meu adjetivo curto de no máximo duas sílabas e aqui isso se faz verdade porque eu tenho a letra U aqui e a letra E aqui ou seja duas sílabas por conta de duas vogais também que há dentro desse adjetivo então se o adjetivo huge que significa enorme ele tem a terminação com a letra E de Everton então toda vez que eu utilizar um adjetivo com duas sílabas ou seja curto em outras palavras e quiser colocar a ideia de mais do comparativo de superioridade dentro desse adjetivo eu simplesmente vou fazer isso através da colocação da letra R bem cabe um exemplo aí com o adjetivo a huge lembrando que toda vez que eu tiver em uma palavra a terminação com a letra E de Everton na linguagem inglesa ela será escrita com a letrinha E no final porém a letra E ela não será pronunciada eles chamam isso de Magic I porque I em inglês é a nossa letra E em português então toda a palavra que termina na letra E quando a gente pronunciar esse E vai o som desse E melhor dizendo vai ser ocultado então daí eu digo huge e quando eu digo huge o meu som vai até exatamente a letra G para não penetrar a letra L bem falado isso eu tenho aqui que huge é um adjetivo enorme e ele normalmente é utilizado para coisas não para pessoas a menos que claro a gente tem o uso informal da linguagem que permite uma pessoa falar com outra dizendo que ela uma criança por exemplo se eu quero dizer que uma criança está enorme eu posso até colocar huge mas eu tenho que saber que ao fazer isso eu estou utilizando o discurso informal ou seja aquele que é menos padronizado porque se eu quero dizer que uma ou uma pessoa é alta em inglês aí eu vou ter que utilizar o adjetivo tal T-A-L-L mas em seguida eu posso estar colocando para você isso aí bem para fazer uso de Hilde eu tenho que falar de coisas já que a gente está utilizando a linguagem padrão a linguagem escolar então eu vou dizer que aquele apartamento por exemplo é enorme que nesse caso aqui na comparação vai ser maior vai ter o sentido de maior que só que voltando a gente diz maior em nossa linguagem portuguesa mas para eles no pensamento deles lá de linguagem inglesa eles dizem mais grande ok isso para eles é natural para a gente não porque a linguagem portuguesa não nos permite tal coisa pelo menos não na linguagem padrão mas para que eu diga que aquele apartamento é maior que o outro ou que outro citado eu vou começar com o meu sujeito aquele normalmente é utilizado pelo pronome chamado demonstrativo então sendo assim eu tenho that quando eu digo that em português eu digo aquele aquele o que apartamento apartment apartment that apartment para que eu diga é então eu vou precisar do verbo to be bem se o apartamento não é uma pessoa mas é uma coisa um lugar vamos dizer assim então ele vai ser representado aqui pela ordem dos pronomes pessoais por it então tanto faz que eu diga aquele apartamento quanto eu diga it então it é utilizado com o verbo to be is então da mesma forma eu vou estar colocando aqui na frase o verbo to be is para combinar com o sujeito que aqui está que é aquele apartamento então aquele apartamento é maior se eu quero dizer que ele é maior eu vou dizer que ele é huge ou seja vou utilizar o meu adjetivo terminado na letra r se eu sei que ele termina na letra e quero dizer que ele é mais em extensão do que o outro então eu vou precisar de uma das letras aqui citadas anteriormente r e r nesse caso aqui já que termina com a letra e então simplesmente eu só vou fazer uso deixa eu trocar aqui a cor para vocês memorizarem de forma melhor bem já que termina na letra e de everton então eu vou automaticamente acrescentar a letra r porque o adjetivo terminado em e recebe a letra r somente para ter essa ideia de mais alguma coisa que outra continuando eu voltei agora deixa eu padronizar aqui já começou em vermelho vai continuar em vermelho eu vou colocar aqui ó a nossa conjunção que eu disse que teria que estar em cada processo que eu construísse então já que eu tenho que dizer que aquele apartamento ele é maior que o outro eu vou precisar desse que para determinar esse grau de comparação então aquele apartamento é o que maior que esse que representado pela conjunção them para que eu diga que o outro então eu vou ter aqui as palavras the other one quando eu digo the other one naturalmente em português eu tenho que o outro então there are a party menos huge huge than the other one então aquele apartamento é maior que o outro lá ok bem para o nosso próximo uso eu vou ter aqui que encaixar a terminação I E R dentro do meu adjetivo curto ou seja de no máximo duas sílabas sendo assim para que eu faça a utilização agora de I E R eu vou precisar que o meu adjetivo ele termine na letra Y que seja curto ou seja no máximo duas sílabas tá certo e que termine com a letrinha Y UGLY UGLY em português significa feio então para que eu diga que alguém é UGLY que ele é feio ou que é mais feio vamos dizer assim que uma outra pessoa então eu vou precisar do adjetivo AGLE que exatamente tem terminação na letra Y e que é antecedido de uma letra consoante que é esse L aqui termina na letra Y e é antecedido por uma letra consoante que é esse L quantas sílabas esse adjetivo terá? nesse caso uma sílaba e meia como assim professor uma sílaba e meia eu não estou vendo nenhum outro nenhuma outra vogal aqui dentro dessa desse adjetivo bem você não vê uma outra vogal até porque só tem uma que é a letra U mas deixa eu contar uma historinha na linguagem inglesa as letras Y e W são considerados como semivogais e dentro do nosso estudo uma semivogal ela é uma meio vogal como se fosse a metade de uma vogal então dessa forma para que eu diga que alguém é mais feio que outra pessoa então eu vou estar utilizando aqui o adjetivo considerando que esse adjetivo termina na letra Y e ela é essa palavra antecedida por essa letrinha melhor dizendo que ela é antecedida por uma letra consoante que é a letra L então eu vou precisar retirar esse Y e no lugar dele colocar as letras I E R e fazendo isso automaticamente eu vou ter uma nova construção aqui de entendimento sobre o uso da nossa última sequência de letras aqui então toda vez que eu tiver um adjetivo curto no máximo duas sílabas e esse adjetivo terminar na letra Y e essa letra Y tenha uma tenha uma vizinha coladinha consoante representada como consoante então eu vou precisar retirar esse Y para colocar I E R dessa forma eu vou a criação de uma nova frase bem Suzana é mais feia não gostaria de dizer isso não sabe mas como é um exemplo então tudo bem Suzana é mais feia que Alice bem para que eu diga que Suzana é mais feia que Alice então eu vou perceber que Suzana é a mesma coisa de X que aqui está na minha relação inicial e que esse X que significa ela porque Suzana é um nome feminino então em outras palavras também pode ser colocada como em substituição como ela então ela é utilizado com o verbo to be ES então daí eu vou ter que colocar ao lado de Suzana esse ES vou ter que dizer Suzana ES ES o que? o que é que ela é? ela é mais feia então para que eu diga ela é mais feia eu vou precisar exatamente desse adjetivo que agora foi modificado com a terminação IR no lugar de Y que antes existia então para que eu diga que Suzana é mais feia eu vou precisar dizer que Suzana é Zaglia se ela é mais feia ela tem que ser mais feia do que alguém ou que alguém e para que eu diga esse que eu vou precisar aí novamente da conjunção Zem para fazer isso Suzana é mais feia mais feia que que quem Alice nesse caso em inglês seria Alice Alice mas já que eu comecei com Suzana ao invés de dizer Suzana eu vou também dizer Alice e não Alice bem feito isso eu tenho as minhas três construções com R R R e R então já podemos mudar de ambiente ó eu já posso partir para cá já que vocês começaram a perceber sobre o que eu estou falando então eu tenho aqui o que no grau de superioridade ó a construção de R e R ou ainda R para compor a minha frase para dizer que alguém é mais alguma coisa ou um animal ou alguma coisa é mais que outra com um adjetivo curto de no máximo duas sílabas eu vou precisar do final R e R dentro das minhas construções ou ainda simplesmente R já que aqui abaixo ele está e daqui a pouco a gente fala sobre ele mais uma vez então feito isso e colocado a conjunção them que aqui está eu tenho a tradução em português mais que é isso que me dá essa percepção de mais que no comparativo nesse caso aqui eu tenho um adjetivo que eu acho que muita gente conhece que é o adjetivo old que significa velho então para que eu diga que alguém é mais velho que outra pessoa é exemplo de Paul 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 is older than Cristina então para que eu diga que Paulo desculpa para que eu diga que Paul já que nomes de pessoas não se traduzem então para que eu diga que Paul é mais velho que Cristina então eu vou precisar de que do sujeito que é Paul vou precisar do verbo to be acompanhando esse sujeito que é esse porque naturalmente Paul é a mesma coisa que he e he tem combinação com esse em seguida ao sujeito old ou melhor ao adjetivo old que tem apenas uma sílaba porque só tem uma vogal eu vou precisar colocar no final uma das minhas três letrinhas e nesse caso aqui vai ser R para isso ok bem após isso eu vou precisar da minha conjunção que é foi dito que ela teria que estar para dizer que do que quando né outra coisa pessoa animal vai ter que estar sempre esse THAN então que seja está lá e depois eu vou ter o meu complemento que é outra pessoa colocada em comparação nesse caso Cristina para que eu diga ainda que Paul é mais feio que Cristina já que a gente viu o adjetivo ugly na página anterior eu vou novamente considerar que esse ugly aqui ó ele é curto que ele termina na letra y e por isso terminando na letra y e essa letra y tendo uma vizinha dela que é uma letra consolante nesse caso L eu vou trocar por i é r então daí eu tenho ugly quando eu digo que Paul é ugly than Cristina eu faço aí a minha construção dizendo que ele é mais feio que ela e aqui está ao lado o que foi dito e explicado anteriormente ok bem nessa próxima eu tenho um adjetivo que dentro do Brasil é utilizado somente com o intuito ou a intenção vamos dizer assim para marcar a homossexualidade de uma pessoa só que essa palavra gay na verdade primeiro ela não pertence ao nosso país ela é uma palavra agregada da linguagem inglesa e na linguagem inglesa além de ter o significado de ser uma pessoa homossexual como aqui no Brasil é ela também tem uma outra finalidade o adjetivo gay em países ingleses ele tem o significado de alegre então quando uma pessoa ela é gay normalmente ela é alegre ela tem esse espírito de alegria dentro dela claro que aqui na nossa tradição na nossa cultura essa palavra ela é marginalizada somente para entregar o significado ou representar alguém que seja homossexual mas lá não eles utilizam também com essa outra significação então se eu digo que alguém é mais gay que outra pessoa eu digo que essa pessoa é mais alegre que outra é o caso aqui de Paul em relação a Cristina para que eu diga que Paul é mais alegre que Cristina automaticamente eu vou construir aqui a minha significação utilizando o sujeito que é Paul o verbo to be que é ex agora é interessante dizer que apesar do adjetivo gay ele terminar em y como esse outro aqui também terminou em y que é ugly ambos terminam em y tanto um quanto o outro porém o que eu chamei atenção no anterior é que esse y ele estava ao lado de uma consoante e por isso foi trocado imediatamente o y por ir nesse caso aqui eu tenho um y que é antecedido por uma vogal uma letra vogal que é a letra a e nesse caso se ao invés de estar ao lado de uma consoante está ao lado de uma vogal ele não vai precisar ser retirado o y não vai precisar se perder dentro do adjetivo como aconteceu com essa outra palavra aqui ele vai continuar a letra y vai continuar e ao lado dela eu vou colocar er ao invés de colocar ir como eu fiz com esse outro aqui por estar ao lado de uma letra consoante já que ele está ao lado de uma letra que é vogal que é a letra a então automaticamente eu não vou retirar o y porém vou colocar a letra er é bom que seja bem frisado isso para que vocês percebam a diferença entre um e outro falado isso eu tenho aqui também mais uma vez o adjetivo intelligent que foi utilizado anteriormente e por ser longo ou seja por ter mais de duas sílabas mais de duas vogais em outras palavras ele vai utilizar a palavrinha mágica more antes dele a intensidade né representada pela palavra more ok bem uma de verba de intensidade colocado isso eu tenho aqui o que women que em português significa mulheres no plural são ó e quando eu digo são agora se são mulheres são mais de uma são várias eu tenho que utilizar o verbo to be representando o plural nesse caso o verbo to be are não mais am não mais is mas agora are ou ser uma representatividade do plural que são as mulheres sendo assim eu vou ter um adjetivo longo e antes dele eu vou precisar colocar o meu adverbo de intensidade que é mais novamente eu vou ter a conjunção them logo após e por último vou ter um complemento qualquer que é men que significa homens já que está com a letra e e não com a letra a se estivesse com a letra a essa palavra seria um homem só mas já que está com a letra e e ele é um substantivo irregular porque em plural existe na linguagem inglesa os substantivos que recebem s e aqueles que não para formar o plural mas isso aí já é uma outra história uma outra aula sendo assim dessa forma eu tenho aí o que? que as mulheres são mais inteligentes que os homens então women are more intelligent than men quando eu digo que women are more intelligent than men eu automaticamente digo em português que as mulheres são mais inteligentes que os homens bem um pouco abaixo eu tenho o que já foi dito antes ó o adjetivo terminado na letra e seja ela ele qual for simplesmente vai precisar da letra r a exemplo do adjetivo aqui large ó large termina na letra e então se eu quiser dizer que algo é mais largo que outra coisa eu só preciso colocar essa letra r aqui no final para que isso seja cumprido dentro do comparativo de superioridade bem gente uma é outra informação é que os adjetivos eles podem terminarem em uma sequência de letras quando eles são curtos ou seja tem no máximo duas sílabas nesse caso o adjetivo slam que significa fino algo que seja fino ele tem uma terminação que chama a minha atenção e que também tem chamado senhores quando vocês encontrarem um adjetivo curto que tem a terminação na sequência de letras ó consoante vogal e consoante novamente eu vou precisar dobrar essa última letrinha nesse caso aqui a minha letra m é a minha última letrinha eu vou precisar fazer essa duplicação da letra m para poder em seguida colocar a minha complementação que é uma das três sequências já faladas anteriormente nesse caso a letra r é r ok então fique marcado dentro da meta se eu encontrar um adjetivo que tenha terminação em consoante vogal e consoante novamente então eu vou precisar colocar no final desse adjetivo as letras e r mas antes disso eu vou ter que duplicar a minha letrinha consoante última desse adjetivo ok bem ainda dentro dessas informações e a última para o nosso assunto eu tenho aqui algumas formas que eu vou considerar como irregulares ou seja que vai fugir do padrão que a gente tem falado aqui agora isso acontece com o adjetivo good que em português significa bom e isso acontece também com o adjetivo mal que aqui é representado pela palavra bad então se eu tiver que dizer que alguém é melhor que outra pessoa ou alguém é pior que outra pessoa então eu não vou nesse momento utilizar as letras er e er ou simplesmente er aqui para dizer isso no caso dos adjetivos good que significa bom novamente dizendo e no caso do adjetivo bad que significa mal eu vou simplesmente fazer ou ter que fazer uma troca imediata quando eu quiser submeter um desses dois adjetivos ao grau de superioridade nesse caso para que eu diga que o seu computador your computer your computer é com o verbo to be is melhor que 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 é esse a a conjunção than que o meu eu vou precisar simplesmente pegar e trocar a forma de bom para melhor e para que eu diga que ele é melhor ao invés de bom eu vou ter que trocar a palavra por inteiro de forma completa completamente então ao invés de colocar good com er no final eu vou ter que exatamente trocar totalmente a palavra good vai ser trocado por better para que eu diga então que o seu computador é melhor que o meu agora se eu quiser dizer o contrário disso que ele é pior do que o meu então eu não vou poder colocar eu não vou poder colocar bad com r no final como seria para qualquer outro adjetivo nessas condições eu vou ter que trocar a palavra bad por essa palavra aqui worse e quando eu colocar worse eu vou estar dizendo que o seu computador é pior que o meu no comparativo de superioridade bem gente falado isso eu venho para cá ó tem uma nota aqui que eu vou ler também só para desencargo de consciência mas que não será utilizado por vocês na série que vocês estão nesse momento bem o uso do verbo to be ele poderá variar dependendo do tempo que a frase esteja então ele pode poderá ser utilizado no tempo presente no passado tanto quanto no singular e plural dentro da formação dessa frase mas isso não se aplicará aos senhores pelo menos não por agora sendo assim eu tenho aqui uma listagem de adjetivos curtos e uma listagem de adjetivos longos onde tenho também a tradução imediata desses adjetivos então eu tenho eu poderei utilizar eu poderei utilizar esse y para simplesmente marcar o meu adjetivo como curto então no lugar de y antecedido por uma consoante se eu quiser fazer o grau de comparação eu vou ter que trocar esse y por ir é o que foi feito então ao invés de slay eu tenho de slay eu tenho eu tenho slayer aqui eu tenho strong também com uma sílaba porque só tem uma vogal que é a letra vai se transformar em stronger aqui eu tenho rap como uma vogal que vai também se transformar em happier eu tenho hard e percebam que eu tenho na sequência dele uma consoante uma vogal e uma consoante por isso eu vou ter que duplicar o último t a última letrinha dele que é a letra t antes da colocação de r então harder aqui ao lado tem as traduções para vocês irem observando eu tenho lack com y antecedido de consoante que vai ser lack eu tenho light que vai ser lighter short foi um dos adjetivos utilizados então shorter pretty ou pretty que vai ser prettier noisy que vai ser noisier eu tenho nabal que eu vou ter nablar narrow que eu vou ter narrower high que eu vou ter higher eu vou ter new ou new com newer ou newer bem aqui está as traduções de lado vocês vão poder estar vendo já que é uma gravação né vão poder estar vendo com mais calma em casa né então aqui eu tenho os adjetivos agora longos considerados como longos ou seja mais duas vogais e para eles eu tenho aqui o adverbo de intensidade more colocado exatamente antes deles então aqui eu tenho expensive significa caro complete eu tenho comfortable eu tenho modern que é uma exceção e porque que modern é uma exceção gente a tudo que foi falado porque esse adjetivo vocês podem observar que somente tem duas vogais dentro dele então ele aí vai assumir em inglês como exceção duas posições ele vai precisar estar e ser considerado como adjetivo curto tá certo então nesse caso aí eu poderia estar colocando tanto er no final dele considerando que ele é curto mas também ele vai assumir esse outro lado esse outro lado como exceção e poderá estar sendo utilizado com o more antes dele mas são mas são muito poucos tá certo que assumem as duas posições ele é um deles também tem o clever que é esperto também tem essa mesma ordem de exceção mas são poucos eu garanto em seguida eu tenho o adjetivo intelligent que já foi usado também em frases eu tenho incredible eu tenho colorful e tenho powerful certo pessoal olha só com isso a gente termina a nossa aula de hoje foi falado basicamente o que precisaria ser falado né no meio dessa aula toda ainda tive um pequeno susto aqui que o ventilador caiu e fez um barulho e tirou um pouco a atenção mas não por isso prejudicou a nossa aula está firmado as explicações do comparativo de superioridade e com isso eu deixo um grande abraço para vocês e no próximo encontro a gente se vê Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima tchau